Música Olá, se chamo Márcio Faustino, da GSTV, e vou apresentar-lhe os principais destaques do fim de semana desportivo. No Campeonato de Portugal, o Coimbrões foi derrotado em Amarante por 2-0, enquanto que o Canelos foi a Gondomar perder por 1-0. Já na elite, o Valadares reforçou o 2º lugar ao vencer o Laperense, fora por 1-2. No momento de short teve o Avindes, que foi derrotado por lugar B por 2-1. Relativamente à divisão de honra, o Canelos falhou o assalto à liderança, após derrota com o Foz por 1-0. Já o Vila ganhou o Balazar, 3-1, e já está a 1 ponto 2º lugar. Realçar ainda a vitória do Tegroso, na visita ao Leverense, que valeu a subida ao 4º lugar. A primeira distrital, o Prozinho, que reforçou finalmente às vitórias, derrotando o São Vítor por 1-0, com o golo de Martim, e já está a 1 ponto 2º lugar de subida. Também o costuma ter motivos para festejar ao bater o torrão por 1-3. Entretanto, pode encontrar esta informação mais detalhada na versão impressa do Jornal Gainse. Obrigado.